Música Escrita, científica e pesquisa acadêmica, noções e dicas para a produção de TCC, artigos e projetos de pesquisa. Esse é o tema do Janela Educativa de hoje e do curso de extensão que ocorre nos dias 18, 20 e 22 de agosto aqui na Universidade Fevale. E para falar sobre esse assunto está aqui comigo uma das ministrantes, Caroline Roveda Pilger. Obrigada pela presença aqui na TV. Que isso, obrigada, eu que agradeço. Bom, o curso ele é destinado a acadêmicos de uma maneira geral ou a escrita acadêmica, né? Melhor dizendo. E qual é o principal objetivo do curso? Conte para a gente como será um pouquinho esse curso. Tá. O curso, na verdade, ele é dirigido para acadêmicos, né? Especificamente acadêmicos da área de comunicação social e humanas, né? Porque eu e a Pâmela, que é a outra ministrante, nós somos dessa área da comunicação, né? E ele também é dirigido para bolsistas de iniciação científica, acadêmicos em etapa final de curso, que estão começando a pensar o projeto de TCC, que querem transformar, de repente, que já se formaram e querem transformar o TCC em artigo, querem começar a investir em congressos, em eventos científicos, né? Também para acadêmicos que, de repente, pensam em fazer uma pós-graduação. Mas o foco mesmo é mais para o pessoal da graduação mesmo, assim. E o que a gente quer com esse curso, né? Escrita científica e pesquisa acadêmica. É incentivar os alunos também a conhecerem um pouco mais da pesquisa científica, ao que é uma pesquisa acadêmica, qual a diferença de um texto científico e um texto não científico, formatação de trabalhos. É ter esse interesse, assim, em conhecer mais da pesquisa acadêmica, né? No modo geral. Porque, às vezes, principalmente para quem está na graduação, é um pouco bicho-papão, né? Falar em escrita científica, falar em TCC. Por que que se tem esse receio tão grande? E tu que já está nesse caminho há um tempo e que vai ministrar, por que que a escrita científica causa um pouco de distanciamento, assim? Uhum. Eu vejo, assim, a gente, eu e a Pamela, a gente teve a ideia desse curso, assim, por também ter tido experiências durante a graduação, quando nós estávamos na graduação, e agora que a gente faz pós, eu estou terminando o mestrado, ela está iniciando o doutorado dela. E esse semestre eu participei de professor auxiliar, fiz o meu estágio docente aqui numa disciplina da Fevale, né? No curso de comunicação. E eu percebi que os alunos, eles têm uma dificuldade mesmo de fazer trabalhos até para disciplina, assim, sabe? Trabalhos mais corriqueiros, quando tem que fazer uma pesquisa na internet, quando tem que descrever as fontes, né? Citar as fontes, eles não estão acostumados a fazer isso. Isso é uma coisa que eu já sentia quando eu fiz a graduação, que existe um distanciamento. Então, o aluno, ele só vai ter contato com essa escrita mais científica, essa formatação, quando vai fazer o TCC. Então, dá um pavor, né? Então, nesse sentido que a gente gostaria de fazer esse curso, porque existe, claro, a cadeira, as disciplinas durante a graduação de metodologia, mas eu acho que ainda falta um pouco para o aluno. Então, de repente, colocar ele mais a par desse mundo científico e também desmistificar um pouco, né? Não é terrível, não é um bicho de sete cabeças a escrita científica, principalmente até para o pessoal do jornalismo, né? Que está acostumado a escrever durante todo o curso, porém está acostumado... Mas é um outro formato. Outro formato, certamente. Acostumado a escrever matérias, reportagens. Então, qual a diferença desse tipo de texto, de um texto, de um comentário, de um texto que não segue algum rigor e para um texto científico? Como é que começar esse texto? De repente, como é que pensar um tema? Por exemplo, eu tenho uma ideia para uma pesquisa. Como é que transformar essa ideia num tema? Como é que transformar isso num problema, né? Porque toda pesquisa, ela inicia com uma pergunta, um problema, um questionamento, algo que te move, né? Então, nesse sentido, assim. E, basicamente, por sentir que falta um pouco dessa familiaridade com a pesquisa científica, né? Bom, de que forma vai acontecer o curso? Ele vai ser dividido em módulos? Sim. E vocês duas vão estar sempre presentes no curso? Sim, sim. Nós duas vamos ministrar, né? Vão ser três dias de curso, como tu dissesse, 18, 20 e 22 de agosto, das 7 às 10. É um curso de curta duração, né? São nove horas. E vão ser divididos em três módulos ali, né? A primeira aula, a gente vai iniciar falando o que é um texto científico, né? Essas diferenças que eu já mencionei antes do que é um texto científico e o que não é. Vamos passar brevemente por formatação, né? Porque isso a gente tem até aqui na FEVALA, a gente tem um livro disponível que agora, esse ano, está em e-book, que é do professor Kleber Podanovi, do Hernani de Freitas. O livro de metodologia é bem completo. Então, essas questões mais de formatação, né? Que é as regras da BNT, a gente vai passar também, vai dizer que existem essas regras, mas isso a gente não... Não vai se aprofundar tanto. Não vai se aprofundar tanto porque o aluno tem condições de ir atrás, né? São só regras, né? Então, ler e seguir é mais fácil, né? Então, a gente também vai, num segundo módulo, falar de como iniciar essa pesquisa, né? A estruturação, o que é um tema de pesquisa, o que pode ser pesquisado, porque nem tudo tem condições de se obter uma resposta muito clara na pesquisa, como formular um tema, uma justificativa, um problema. Ah, nós também vamos capacitar o aluno a pesquisar em banco de teses, dissertações, periódicos, que existe, assim, a internet, ela é imensa, né? A gente pode pesquisar... Mas, às vezes, é grande demais, né? É, e aí ela tem as armadilhas, né? Onde pesquisar, né? Eu não posso pesquisar em qualquer lugar, eu não posso referenciar qualquer blog, não é tudo que tem uma credibilidade que eu posso usar numa pesquisa científica. Então, a gente vai mostrar o banco da URGS, que é muito grande, serve muito bem para esse tipo de pesquisa. O banco de teses da CAPES, que tem pesquisas do Brasil inteiro, né? Desde artigos, dissertações, teses. Depois, a gente vai falar um pouquinho do caminho, qual é o melhor caminho para te escolher, dependendo do teu objeto, metodologias, principalmente na área de ciências humanas e sociais. E, por fim, a gente pretende também fazer um exercício prático, né? De um mini projeto, onde eles montem um projeto ali, ou tragam até as ideias que... Porque cada um vai ter um objetivo, porque quer fazer o curso, né? Claro, um TCC que está chegando. Justamente. A gente tem esse Twitter de, na primeira aula, já saber o que cada um... Por que cada um está procurando o curso? Porque ele é, ele tem um foco, né? Mais abrangente para... Até para quem não estiver estudando no momento, né? Então, a gente vai fazer essa prática para ver as dúvidas ali, trocar ideias. De repente, alguém que está pensando no TCC, traz a ideia, os colegas ajudam. A gente vai trocar essas experiências, assim. Bacana. São três dias, a carga horária... Nove horas. Nove horas. É das sete às dez. Tu falaste rapidamente, né? Do teu currículo e também da Pâmela. Eu queria que tu ampliasse um pouquinho, né? Até para quem está em casa, quer conhecer, né? As ministrantes. Sim, sim. Eu me formei em jornalismo aqui na Fevale, em 2012. E agora eu estou concluindo o mestrado em Processo e Manifestações Culturais. Aqui na Fevale também é um mestrado interdisciplinar. O que quer dizer interdisciplinar? Ele tem alunos, né? De áreas da história, da comunicação, da literatura, das artes. Então, a gente tem disciplinas que abrangem todas essas áreas. E as dissertações que os alunos do mestrado produzem também têm o intuito de convergência dessas áreas, né? De uma maneira mais interdisciplinar, porque a gente está trabalhando com estudos de cultura. E eu, durante a graduação, eu também participei de projetos de pesquisa aqui da Fevale, né? De projetos de extensão. Então, eu já tive uma iniciação científica durante a graduação, o que me fez me apaixonar por essa área, assim, né? Então, para mim, eu até digo, assim, para alguns alunos que eu tive contato esse semestre, que é muito interessante participar dos projetos de pesquisa dos professores durante a graduação. Para ter uma iniciação científica, depois vai ficar muito mais fácil para fazer o TCC, depois, se quiser fazer uma pós-graduação, né? Então, eu participei disso. Já vinha, desde a graduação, participando de congressos, de seminários, enfim, me inserindo nessa área. Então, para mim, foi muito natural eu querer fazer uma pós-graduação e fazer a seleção para o mestrado. Eu fiz imediatamente, depois que eu me formei, assim, eu saí da Fevale e senti um vazio. Pensei, não, eu preciso voltar a estudar logo, né? E agora eu estou terminando a minha dissertação, vou defender no final do ano. A Pâmela também, ela se formou em jornalismo aqui pela Fevale. Depois, ela logo fez uma seleção do mestrado na URGS. Então, ela é mestre em comunicação e informação pela URGS. E esse ano, ela entrou no doutorado também em comunicação e informação. Então, daqui a... Também ligada à área da comunicação. É, ela está mais nesse segmento especificamente, não é um mestrado e doutorado interdisciplinar, é em comunicação mesmo. Eu procurei essa área mais interdisciplinar. E pretendo, no ano que vem, se tudo correr também, tentar uma seleção de doutorado ou... Bacana. Então tá, lembrando então, agora em agosto, 18, 20 e 22. Isso aí. Então tá, obrigada pela presença aqui na TV. Eu que agradeço. A gente reforça, escrita científica e pesquisa acadêmica, noções e dicas para a produção de TCC, artigos e projetos de pesquisa, como eu acabei de falar, 18, 20 e 22. Mais informações ainda você pode ter no site, se ficou alguma dúvida, fevale.br barra cursos e eventos. Até o próximo programa. Tchau. 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 Tchau.